O que você quer, louco? Não chora não, meu amor. Quem brigou, louco? Eu não vou azar. Mentira, mas a mamãe não falou nada. Quem brigou, louco? Quem foi, louco? Vem cá, vem. Vem cá, mamãe, vem. O que você quer? Eu vou acabar. O que você quer, neném? Não chora, louco. Chora não, louco. Eu vou acabar. O que, louco? Você quer cacau, louco, é? O que que foi? Dá migar para o louro, prima. Chora não, neném. O que foi? Vem, mamãe, vem. Vem, mamãe, louco, louco, louco. Glória a Deus, glória a Deus. Todo mundo se alimentando, até o papagaio se alimentando também. É, só Jesus salva, meu querido, minha querida. Ouça diariamente a rede fjr.com, a fjrbahia.com, cantando para Deus. Cabedelo, RP, tô com saudades. É, aqui diretamente dos Estados Unidos. Não percam, madrugada com Deus, brevemente. Pastor Ivan Dias, Deus abençoe. A oração da meia-noite.